Amistoso, com características emocionantes Falar de Fagner, falar de Romero, falar da volta de Paulinho Aliás, a gente tem um vídeo pra mostrar do Paulinho Quem guarda tem, já dizia minha avó De algo que a gente conversou com ele Lá no Diego Armando Maradona Argentino Júnior versus Esporte Clube Corinthians Paulista Na data magna da lesão de Paulinho E aí tudo que ele passou na cabeça, o que ele falou E estou dizendo isso porque ele retorna aos gramados Retornou ontem frente ao Londrina na vitória em Cascavel Vamos falar um pouquinho do Bidu Falar um pouquinho do Mateuzinho Falar um pouquinho da coletiva sobre o que diz Antônio Oliveira Vamos falar das informações que nós obtivemos Hoje tem reunião pra negociação de jogador no Corinthians E não é quem chega, é quem estende contrato já, tá? Vamos falar sobre isso também Vamos falar, claro, sobre o jogo na Nel Kimi Kare Então vou rodar a vinheta E claro, bater um papo com o torcedor corintiano E as opiniões e tudo que vocês trazem por aqui Já aproveita e deixa aquele likezão Vamos rodar a vinheta mais bonita que o Corinthians já viu Falando de futebol corintiano De esporte corintiano Falando de arquibancada Vamos lá Vamos lá Mas claro, deixa o like por aqui E bora falar de coringão Simbora Antes de mais nada, agradecer quem fortalece o veículo de comunicação e identidade corintiana Quem joga junto Quem é brabo com nós E pro Esportiva Bet Recebe no Pix Paga no Pix Paga não, investe no Pix Jogar junto é muito mais emoção Vamos com esse aqui que é bonitinho Porque esse tem um QR Code aqui em cima Pra vocês fortalecerem o veículo de comunicação em DC Faz o cadastro Ontem Deu pra tirar um qualquer, né não? Primeiro tempo meio ruimzinho Falei, nossa, tinha um armeu dinheirinho de céu Aí não, aí deu tudo certo, graças a Deus O Corinthians ajudou nós e o Romero Romero Pra calar a boca de quem acha que Messi é a maior chupa Sem empolgação aqui Futebol verdade sempre Maior de 18 anos E claro Apostar Pra quem acha válido E sempre Pra quem tem um qualquer sobrando, né? Não vai nem apostar O armoço Que se não Você pode ganhar a janta Como pode ficar sem o armoço Porque É assim que é E nós é justo aqui E a Esportiva Bet É parceira E sabe que nós é justo aqui Por isso que nós desenrola a vida toda por aqui Entendeu? Mas se for fazer uma aposta A casa É essa Esportiva Bet Fechou? E like Pra 270 fiéis torcedores Já na live da identidade corintiana Pós vitória do Corinthians E pós É É Locação Pós Visita É A Neoquímica Arena Pós quebra de recorde no ano, né? Estão com calma também, né? Estão emocionados, né? Tem muito brasileiro que vai pra Disney também Entendeu? Vai caravana pra Disney Vai romaria pra Aparecer do Norte Entendeu? Então eu entendo que vocês também estão emocionados Por conhecer o Né? O maior e melhor estádio do universo Que vocês, né? Se sensibilizaram em estar no Lugar mais bonito que o mundo fez Que a Neoquímica Arena Então Entenda essa comoção aí Da torcida do Sardinha e tudo mais Eu um dia vou pra Disney Vou tirar uma foto lá também Entendeu? Mas Eu compreendo Eu compreendo Eu acho muito legal E Tirando até o like da tela Acho que é válido aqui uma menção Eu Tinha Ainda por ser velho Ranzinho Já tenho Ainda acho que terei Porque vamos conversar ainda Sobre as questões das finais Do Campeonato Paulista E hora a hora A gente pode ter as imagens de ontem Novamente na Neoquímica Arena Não acho que a gente Se a gente não corre esse risco De Termos uma final na Neoquímica Arena Ainda mais se o Novo Horizontino Fizer uma surpresinha aí Talvez até os dois jogos Posso acontecer na Neoquímica Arena Mas caso passe o Atom Green Pode ser que seja a torcida única E portanto E aí sim Pode ser que o número de capacidade Da Neoquímica Arena Seja um número considerável Dos sardinhas Porque você não teria divisão Como teve com o Red Bull Bragantino Ainda não saiu o Bordeiro Ainda não temos Os cálculos Via oficial Federação Paulista de Futebol Mas a gente vai Informando O Vigliote está online E está apurando E está aguardando tudo aí Daqui a pouquinho tem matéria Da IDC Falando sobre direito De transmissão Para o ano 25, 26, 27, 28, 29 Lembra que a gente trouxe Algumas coisas? Ô Vigli Tenta encontrar para a gente Qual foi os pontos O ponto de bop ontem Da ESPN Na transmissão do Corinthians E os pontos de bop ontem De quem fez a transmissão Do Santos e Red Bull Vamos ver qual foi A diferença disso Vê se você encontra Oficialmente A pontuação de bop Que diz muito Sobre o grupo Disney Guarda isso Na cabeça dos seis Tá? Guarda isso Na cabeça dos seis Certo? Então deixa o likezão Aí pra gente E se embora Dá bom dia Pra quem fortalece O veículo de comunicação IDC Vamos ver se Medalha de Ouro mudou Mudou é nada Dá like dado Bom dia Manfita Vigliotti Rogerinho Saudações Família DC Diz o Valentim Tá difícil o jogo Chamar o Romero Que ele reserva Vai Corinto É Tá difícil Corintiano em pauta Bom dia pessoal Da bancada E galera Eu acho que vai ter Punição para o Santos Bom dia DC Vocês viram alguma Evolução do time? Eu não Me too É Não né rapaziada Primeiro tempo Muito aquém Mas vamos falar Dar um salve por aqui Depois a gente vai entrar Singular ao jogo de Cascavel Singular a locação Da Neokinica Arena Mandar um salve Para o Ney Bonfim Para o Tadeu Gomes Para o Thiago Que também está aqui No formato em pé Aqui do Do Youtube Nós também estamos Para o João Carlos Manda um salve Para Ah mano Mas que babaca Mano Que Bobinho Esse menino Tá Segue aí E Para o Kemper também Alves Bom dia Bom dia a todos aqui E bom dia a todos por aqui também Vamos embora Salve DC Diz o Paulo Cristiano Romero Nós desdenha Nós vírgula Mas nós estamos encaixando um time sem ele E ele volta mais uma vez A nos dar na ponta do queixo E falar Ora Ora Meninos Não esqueça de mim Pois é Pois é Manfio Perguntei de manhã no Universo Vão renovar com o Cristiano Romero Cara Ainda não Não tenho isso É do Fagner Do Cássio O Romero também Vigliote Você sabe de cor aí Se o Romero também é o último ano Se souber Vem para a tela Dá bom dia ao Telespec Youtuber E Nos informe Romerão da Massa Também é o último ano De rabisco Vamos lá Manfio Romero é sim O último ano de contrato Ele chegou ao correntes No ano passado Com o contrato de dois anos Vinte e três E agora vinte e quatro Também temos de dezembro de vinte e quatro Em acesso ao seu vínculo Olha meu coração Olha meu coração Olha Aguenta aí mano Aguenta aí Dera um pouco aí Pede aí para o Giovanni O Mosquito segurar um pouco Que nós ainda temos Os Romero para voar ainda Fica devagar Vai com calma Bom dia seus Romero Diz o assessorando E o Silvio manda Bom dia Manfito E equipe Bom dia galera Ainda tem gente Que critica o Romero Vai entender Vai entender E os Sardinhas Se vangloriaram De colocar Quarenta e quatro mil Em um jogo Colocamos mais de Quarenta mil Em vários jogos Patéticos Cara não é nem patético Pô Assim que chegar A 500 torcedores Por isso compartilha a live Que a gente tem Relatos De como foi o ambiente Em mano Cacá Eu até escrevi Eu até escrevi isso No Twitter Como é que é o personagem Do Benjamin Button Benjamin Button Para quem Viu o filme É o filme Que o cara Começa velho E termina novo Eu já comecei a falar Vou falar também Já O Fagner Parece o Benjamin Button Do futebol Não parece? Parece que Ele é Cada vez Que o tempo Passa Ele é mais Imaturo É mais juvenil As atitudes dele São as mais infantil Ao invés dele Tirar o cara Do jogo Ao invés dele O cara Do Londrina Tira um ala Da seleção Um ala Do Corinthians Um ala Do tamanho Do Fagner O cara Sapateia No cérebro Ele aluga Um caminhão Na cabeça dele Você olha Para o Fagner E fala Caramba Que jogador Maduro Hora melhor Fisicamente Hora nem tanto Pô, mas Ninguém É É inegociável Falar que o Fagner É um bom jogador Que teve melhores momentos Outros nem tanto Mas que sabe jogar Uma bola Naquela posição Mas Como gosta De sofrer E como É fácil Tirar o Fagner Do cérebro E cada vez mais Sabe o que parece Do Fagner Eu tive sentimento Ontem Parece que o Fagner Tá de saco Chego Do que faz Eu falo Ah, de novo Um cara Vindo aqui Marcar Eu Ah, nossa Um passe Na frente Ela vai ter que correr De novo Eu vou ter que correr Ai, caramba Parece que ele não aguenta Mais fazer O que faz Sabe fazer É bom No que faz Já foi melhor Tem um caminhão Se tiver Se tiver Bem fisicamente Pra jogar Mas parece Exausto Exaurido De fazer o que faz O cara passa Por ele E fala assim Ô Você é bobo, hein Pronto Perdeu a cabeça Não é uma vez Não é singular Não é singular Vale estender a comunicação Ao Antônio Oliveira Mais um cartão Amarelo Por reclamação O Tuninho Você já foi Suspenso de jogo No campeonato Paulista Ontem Você me tomou Um cartão Amarelo De novo Porra Aí você É legal Ver você De forma Visceral Na beira do gramado Mas Deixa a loucura Pra nós Nós torcedor Aí nós fica louco Você tem que ter um limite Porque senão Você prejudica O seu trabalho E portanto Corinthians Não acha isso Você não acha Que a tua ausência Em determinado momento No ofício do trabalho A beira do gramado Possa Complicar Você não acha Que você Como comandante técnico Portanto Um cara De juízo De gestão De condução De grupo Ao tomar amarelo Você demonstra Dentro do campo Que você está Muito além Do que se deve estar Você é ponto De referência Toninho Você é ponto De referência Dá pra amadurecer Isso também Sabe Dá pra amadurecer Também Pra ficar Bom É melhor ainda Pra ficar Melhor ainda Bom dia Tatiane Saudações Paulão Manda Bora Seus Orei Tá Atrasadinho Fovigliote Bom dia Bando de Benjamin Button Igual Fagner Pois é E o Jô Maza Manda por aqui Eu não vi Nada de animador No jogo de ontem Ainda aguardo Com muita cautela Jô Eu também acho Que o primeiro tempo Chatão Tá Bem Bem aquém Do que a gente esperava Por esse tempo Todo de trabalho Segundo tempo Pelas expulsões Pela abertura De espaço Muita substituição Dá pra se contar Outra história Mas sem grandes Alicerces Nossa Corinthians fez uma vitória Inesquecível Longe disso Mas assim Mas muito longe disso Estamos com calma Mas vencemos Tem dia que não se joga bem E vence E como disse o próprio Antônio De coletiva É bom vencer mesmo Quando não se joga bem E sempre é ruim perder Mesmo quando joga bom Joga 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 muito bem É Romeritor Monstro Bom dia Manfio E aqui o Fábio Diz Manfio Até que ponto Você acha Que com esse futebol Apresentado ontem Contra um time da Série C Vamos ter um BR Sem susto Ou vamos reviver O ano passado Acho que eu não tenho Essa resposta E acho que ninguém tem Porque não dá Pra pegar o jogo De ontem Como parâmetro Absoluto Pra uma sequência De ano Mas Soma-se Né No denominador Final da equação Que a gente Ficou ressabiado Depois de tanto Tempo de trabalho Jogando contra um Clube da Série C Numa casa Corintiana O estado de Cascavel Ontem era Corintiana Então você não tinha Diversidade de local Você era Né O Corinthians Versus o Londrina Da Série C E claro Que isso Sustenta Algumas dúvidas Sem desrespeito A algum A gente tem Que ser honesto Que desrespeita Algumas Várias dúvidas Mas temos pontos Positivos O Matheusinho É um ponto positivo O Bidon Não foi o Bidon Quanto o São Bernardo Mas Manteve o seu padrão Ali Bom Ganhando mais cancha Né O Wesley Pra mim Ponto negativo O Wesley Não foi O grande Wesley Acho que o sistema ofensivo Como no todo Não foi o grande Sistema ofensivo O Kaká Vamos devagar Mas também Não quer dizer Também que pode Acabou a vida Nossa Que errado Ainda há de se aguardar E vamos aguardar E a TNT confirmou Que a final do Paulista Será na Neoquímica Arena Eu ainda não tenho Oficialmente A confirmação Eu tenho uma ideia Que Por que possa ser lá Vamos ler Do Laudira Que sempre está com a gente Bom dia Mante O Vigliote Rogerinho Vai Timão Hoje e sempre O like 98 Já deve ter pelo menos Uns 250 Diz aí pra nós Vigli Manfo ficou preocupado Com o time Ficou 15 dias treinando E mudou nada No primeiro tempo Também fico Cara Também fico Deixaram bengalas E dentaduras Na Neoquímica Arena Não fala fiel por aqui Ou fala Informação Eu vi o teu vídeo Que você marcou a gente Sobre aquele espaço Na Neoquímica Arena Onde o setor norte Estava dividido Metade da lata de sardinha A outra metade Não tinha lata de sardinha Aquilo foi no começo do jogo Depois ele foi completo Depois ele foi completo Tá bom Então claro Que a gente pode Por motivos de brincadeira Sacanear Mas por informação Sim Quando apitou O início do jogo O setor norte Da organizada Eles estavam comprimidos Na metade do setor norte Depois as coisas Aconteceram naturalmente E chegaram mais torcedores Diga bigliote Até pra passar um relato Sobre isso Manfio Até 35 minutos Da primeira etapa Ainda tinha Torcedores do Santos Chegando ali Ao setor norte Tá Quando tava fechando Os portões Fechando as operações Da catraca Ali A polícia Militar Já Chegavam torcedores Por ali Inclusive Teve questões De torcida Do Santos Tocando lá Do lado de fora Indo com bandeiras De mastro Que estão proibidas Mas isso ocorreu Temos margens Temos tudo Fechado Valeu bigli Gostei do segundo tempo Do Romero Do Paulinho E do Romero A gente vai falar Singularmente Desses jogadores Tá A gente vai falar Eu já falei um pouco Do Fausto Eu não vou me estender Do Fausto Olha o ato falho Onde é que se encontra Fausto e Fagner Jesus Então vamos um pouco Com calma A gente já vai entrar Aqui No debate E Nos temas Manfio Será que teremos Um novo Fred Eusébio Rincon No Corinthians O Paulinho Pô Eu não vejo Um Paulinho Fred Eusébio Rincon Lembrando que o Rincon Jogou a primeira Copa do Mundo Pela Colômbia Como o segundo atacante E o Luxemburgo Trouxe ele Pra ser um segundo volante Às vezes dobrava Com o vampeta Um ficava na sustentação O outro avançava Um pouco na linha E o Luxemburgo Se fez inteligente Ao máximo Quando recuou O Rincon Pra jogar nessa posição De segundo Com a qualidade De atacante Que ele jogou Uma Copa do Mundo Pela Colômbia Como atacante Mas não vejo Que seja dessa forma Vamos com calma E o Paulinho É um segundo Ele sempre foi um segundo Segundo que pisava O homem surpreso O Paulinho não é surpreso Pra ninguém Mas hoje em dia É Mas o Ralf Sustentando a primeira E o Paulinho Pisando na área Com a qualidade Que tinha de pisar De chegar pra finalizar E tudo mais Certo? Obrigado pelo super aí Faustino Caetano Vitor E obrigado a quase 200 torcedores Aqui na live Em pézinha Aqui no Youtube Muito obrigado Pela audiência Nesse formato de live O Youtube tá entregando Um pouco mais Essa live Chegando a 14 Quase 15 mil Acessos Em nossas lives Neste formato É Vencemos Na cidade Das Sócras As Cascavé É Só alugaria a arena No final Se fosse o primeiro jogo Sim Pensando em questão De título E comemoração Mas a probabilidade De ser o primeiro jogo É de 99,99% Porque o Atomo Green Acho que tá invicto Então acho que é difícil Qualquer chance Mesmo passando Nas penalidades De não ser o segundo jogo Como mando do Atomo Green Pra quem não conhece Atomo Green A menor partícula verde Da existência da Terra Onde joga No estádio Sandy Junior Hoje tem jogo Lá no estádio Hoje não tem show De Sandy Junior Eles alugam Pra futebol Lá no estádio Sandy Junior O Paulinho chegou Sim Teve cabeçado Teve tudo Sim Claro Hoje e sempre Hoje e sempre Em antepassando O retorno dele Até se pensou De jogar de 9 Mas calma Calma tá Bom dia Manf Parabéns pela Liv Marco Valério Toroque Brunherotto Valeu mano Obrigado E sobre a final Da TNT O Santos fala A Federação Paulista Fala O dono do estádio Se cala Cadê o vendido Do Augusto Melo Manf Vamos a informação Porque eu acho Que é uma linha Lógica É uma linha Que a gente Possa contextualizar E aí a gente volta Ou melhor Vamos segurar O jogo Da Vila Vamos falar Sobre o Corinthians Primeiro Que é muito mais importante Então vamos lá Primeira coisa É falar sobre Romero Sim Você já me pediu Desculpa pra ele E não pelo jogo De ontem O Romero tem história Tem vitória Tem conquista Tem título O Romero Repita O Romero Não é barro Não dá pra usar Essa frase Quem usa isso Quer Arrumar confusão O Romero Ele não é O primor Que nós imaginamos E vou dizer Quem é A minha pergunta Vai além Eu digo que ele Não é barro E eu pergunto Quem é o primor Do futebol No Corinthians Quem é o atacante De ponta Que é o primor É o Wesley É o primor Fato O Mosquito O Algu O Yuri com dois jogos Um contra o Sobernardo E um ontem Jogando mais aberto O Giovani Quem é o primor Pra contextualizar Que o Romero É bad Colocar em questões Ora ou outra O Romero Acho o futebol Possível pra isso Tudo certo Agora não dá pra gente Extrapolar a ignorância Vamos nós ser respeitosos Com a nossa própria história E com a história dele E não tá passada A história dele O ano passado Nós agradecemos De joei no meio O que o Romero Fez na reta final Do Campeonato Brasileiro Você não agradeceu O Romero No final do ano passado? Lá em São Januário Os dois primeiros gols Que mantiveram o empate Depois o Gabriel Moscardo E depois o Giovani Fizeram os primeiros gols dele Com a camisa do Corinthians Quem segurou o empate Lá em São Januário Foi o Romero Calma E não é um jogo Não é um ano Não é uma temporada Não é um campeonato Isso coloca como O top of mine Do Corinthians Também não Mas não é nem oito Nem oitenta Porque senão A gente perde a razão De qualquer raciocínio É a mesma coisa Que falar Que X jogador Com quinze anos de idade Com vinte anos de idade É craque É craque É puta que pariu Não é craque A gente tem A imbecilidade De achar Que o jogador Dominou a bola Na caixa de catarro Botou no peito E bateu um treídeo É craque Ganhou o que Chupou laranja Com quem Esses termos São muito Mal praticados Muito mal colocados O contexto É muito Superficial Se não fosse o Romero Eu acho que Tínhamos ido De arrasta Baixo É Gostei do Santos passar Tomara seja Campeão Pelo É o Carilho Mais uma Carilho Outra vez É A concepção É de que Claro que Tem jogador Que se desponta É claro que tem jogador Que você bate E vai falando Nossa Respire e anda Ao mesmo tempo Olha como é Bão isso Mas tem que esperar Porque Vou falar uma coisa Para vocês O Paulinho Borges Um dia me falou isso O Paulinho Borges Entende o povo Futebol Às vezes O jogador Chega no ápice Muito cedo Chega com Dezenove anos Ele está No fino Dos cascos Depois Eu falo assim Tem jogador Que amadurece Com o tempo Da bola Tem jogador Que amadurece Velho demais O Liedson Era empacotador De mercado Pega o Quando o Liedson Se tornou profissional De fato O Vigliote Pouca gente Sabe disso O Liedson Trabalhava de empacotador De sacola De mercado Disputando Rachão Em Varze O Liedson O Liedson Claro que é Coisas pontuais Mas entenda Tem que ter um pouco De calma Para falar Que tudo é Craco Tudo é Bagre Então Não temos que Contentar com Futebol Mentiroso E ridículo Eu não acho Que o futebol Seja mentiroso Nem ridículo Eu acho Que é a realidade Eu acho Que assim Às vezes A gente se engana Muito É claro Que eu quero Um Corinthians Melhor Disputando Título A todo momento E vou Brigar Para isso E vou Questionar Isso É dever O torcedor Corintiano Zelar Pela instituição Corinthians Como que a gente Zela Sendo respeitoso E cobrando Com respeito O Corinthians A gente não entra Em campeonato Para participar Essa mentalidade É pequena Para o Corinthians E nem podemos Aceitar um futebol Medíocre Na área do Mediano Mas a gente Precisa entender Que a gente Teve isso Durante muito Tempo E ainda Não nos estamos Jogando o fino Da bola Bom E eu não vou Falar nem De sangue Nos olhos Sandro Eu acho Que vale Para o Romero Vale isso O Romero É um cara Que joga Se entrega Participa Hoje Finaliza Muito mais O Romero É Chegando Ao top 2 Tem o Guerreiro Guerreiro E o Romero O Romero Com os gols De ontem Na contagem No Corinthians Está apenas Um gol Atrás Do Guerreiro Com 54 Romero 53 Lembrando Vocês vão falar Ah Foi gol em amistoso Gente Cada clube Tem o seu tipo De contagem E no Corinthians Se contam Os gols Mesmo que Em caráter amistoso Tem súmula Tem súmula Eu aprendi isso Com O O Almanac do Timão O Celso Muzelti Conversando Comigo Batendo papo Comigo O Celso Muzelti Diz o seguinte Sabe como que O Celso Muzelti É o cara Que mais histórico De futebol Do Corinthians Tem Tudo que você quer saber Sobre quem fez o gol Que perna que fez o gol Que lado do campo Que fez o gol Que minuto que fez o gol Que camisa que fez o gol Que estádio que fez o gol Que competição que era Que horário que era o jogo É É o Almanac do Timão Eu tenho ele aqui Está aqui em cima Vou até fazer assim Depois eu volto Está lá em cima Almanac do Timão Bem aqui na ponteira Está vendo lá em cima Aquilo lá é bíblia do futebol Tudo que você quiser saber De resultados Está ali em cima Ele disse assim Para mim Se tem súmula Manfio Eu considero Como jogo válido Para a Scout Se tem súmula E assim O Corinthians também vale Manfio Para o Corinthians é assim Para alguns As coisas não Por exemplo Como eu trabalhei Com assessoria de imprensa A gente tinha que Perguntar para o clube E aí Se você contou Mas todos ou não contam Para a gente fazer A nossa contagem aqui Para produção de material E tudo mais Por exemplo Aqui em São Paulo O Santos não conta Amistoso Para o Romero É isso Também Mas acho que vale Para a gente salientar Aqui para quase 800 Torcedores na live Muitíssimo obrigado Pelo carinho de todos Vigliotti Atenção aí Primeiro Não tem super times Todos medianos Eu acho que tem times Arrumados Eu acho que tem time Pelo histórico De permanência Do comando técnico Ou mesmo Pelo sarrafo De investimento E o Corinthians É a curva ruim Desse investimento Num salário De 20 21 22 milhões De folha salarial A gente não pode Disputar o que a gente Disputou em 20 21 22 Não podemos Viver a vida Que a gente vive Com o custo E com o investimento Que se tem Não dá A conta não fecha A conta não fecha Dito isso O Soares O Soares O Romero É famoso jogador Que joga Para o time Assim como O JH Tupanzinho Cozinha até menos Mas o Jorge Henrique Uma das decisões Mais sábias Do Adenor Leonardo Bach Foi tirar o Douglas E pôr o Jorge Henrique Contra o Chelsea Se você não estava vivo Escreve isso Para os anais Da tua vida Uma das coisas Mais importantes Na final Contra o Chelsea No Mundial Número 1 Os 10 gols Que o Cássio fez No jogo O Cássio fez 10 gols No jogo E número 2 Entender Que a gente precisava De um Jorge Henrique E quem tinha o Jorge Henrique Era só o Corinthians Mas ninguém no mundo Que fez o que fez No jogo Contra o Chelsea O Danilo O Jorge Henrique Naquele jogo Naquele e em muitos Jogos pelo Corinthians Eu falo isso Do Guardar das Propostas Do Mosquito Que é um jogador Que você entende Que é operário Que se sacrifica Na sua posição Para o cumprimento De deveres De recomposição De ala O que o Jorge Henrique Fez com grande Qualidade O Malcom Quando começou No Corinthians Não fazia isso O Malcom Na mão do Tite Começou a fazer O Malcom É um grande jogador O Malcom É um jogador Que saiu do Corinthians E deu certo O Liro O Pedro Deu certo O GP Deu certo O Mantuan Tá estourando aí Nos grandes clubes Do mundo Os nossos Grandes ponteiros Faz nada Nada Mas pode até Ficar puto Com isso Mas me prove Que é o contrário Se você provar Para mim Que o Liro O Pedro Deu certo Sendo reserva Do Galo Ainda bem Que nós enganamos O Benfica Que não é nem Jogador E muito menos Bão Voadora No like O ladrão Falando de like Então vamos passar Por aqui de novo Pedindo like Para 800 Torcedores Corintianos Ô bora chegar No 800 Quero mostrar Um vídeo Do Paulinho Que eu perguntei Para ele Lá na Argentina Quando ele se machucou Mas prepare o lencinho Aí tá Prepare o lencinho Aí que Você que quer ver O vídeo Do Paulinho Tá aqui No Youtube Em outro formato Vem pro Youtube Se inscreva né Porque aí já é recomendado O canal Já Então vem pra cá É Pra gente bater Esse papo Também no outro formato Você fica quando você quiser Também Mas enfim A gente faz Os dois formatos Pra que a gente Possa atingir O maior número De torcedores E dialogar Bater papo Aqui no giro De notícias Do veículo Identidade Corintiana Vamos lá É Quantos likes Nós temos Que triste notícia Nós não temos Nem 400 likes Aí é momento De chorar né Momento triste No mundo Tá atualizando Acabamos de chegar A quase 11 e 4 likes Boa Eu disse Guardadas proporções Crazy Guardadas proporções E claro O que o JH Fez no Corinthians É É um dos jogadores Que assim Eu gosto de jogadores Ralf Jorge Henrique Mais antepassão Wilson Mano Ezequiel Eu gosto de jogadores Esse jogo Tá Eu gosto disso Tá E não tô colocando Num sarrafo Mosquito Jorge Henrique Tá bom Não tô colocando Só pra você ter calma No coração Aí eu te entendo também É O Crazy É meio chatinho Eu já entendi Lencinho Mais 1.5 milhão Na conta por mês Eu já entendi Que o Crazy É um pouco chato Na questão É Zé Bernardo O Bernardo Foi muito bem No Jardim Leonor Depois foi muito O Bernardo Tá na Alemanha Bernardo Ezequiel Sim E o Felipe Jogou muito tempo Na Alemanha Bem também Chegou a jogar Na Premier League No Brighton Então Também deu muito certo No futebol É isso É isso Então vamos lá Eu quero falar um pouquinho Porque assim A gente fala muito E eu quero deixar claro O que eu vou colocar Na tela agora É algo que Me remete A estar No dia No local E eu lembro O rosto Que eu fiz Por ver o lance Inloco No estádio Diego Armando Maradona Na Argentina No confronto Contra o Argentino Júnior Assim que cai o Paulinho E ele já levanta a mão E depois tive a oportunidade Numa zona mista Ele se dirigindo Ao ônibus Que levaria ao hotel Consegui bater um papo Com ele E vocês vão ver esse vídeo Nós estamos falando disso No mês de maio De 2023 E eu entendo Perfeitamente Quem leva isso Para consideração financeira Para um jogador Que tem os seus receios físicos Que nós temos Porque a história Contada assim De questões físicas Não foi a primeira Não foi a segunda Já é a terceira Questão de lesão Do Paulinho Mas eu não vou mentir Para vocês Que eu tenho receio Mas que eu fiquei feliz Quando o Paulinho Pisou no gramado Ontem Vestindo o uniforme Do Corinthians Talvez Porque eu vi O Paulinho Porque eu lembro Do Paulinho Entrando numa Eliminação Da Libertadores Da América E a solução Era o Paulinho O que o Paulinho Está fazendo em campo Quem é esse Paulinho Como assim Esse cara vai entrar A gente precisando De gol Precisando de lance O cara me coloca O Paulinho Quem é Paulinho E é claro Que existe Questão sentimental E a gente Torcedor corinthiano A gente Reverbera muito isso E não sou mais Viúva De jogador Eu não sou mais Antigamente Eu falo Deixa o Renato Aí Obrigado Renato Te amo Renato Um beijo Renato Coração Renato Valeu Renato Entendeu E o Paulinho Pra mim Eu já disse isso Em várias lives Continuo a dizer Eu tenho um medo Danado Da história De lesões Do Paulinho Pela idade Do Paulinho E pelo tempo De recuperação E me permita Ter por respeito Ao jogador E por respeito A entidade Coríntia Me permita Ter receio Mas me permita Ficar feliz Com o retorno Do jogador Aos gramados Eu não posso Ficar triste De ver um cara Que me deu A maior alegria Do Pacaembu Naquele gol Contra o Vasco Não consegui Pisar no gramado Mais uma vez E eu tinha Esse receio Coloca o vídeo Aí Vigliote Nesse vídeo E nessa pergunta Quando eu baixei O microfone Eu achei Que eu não Veria mais O Paulinho Pisando nos gramados Com o uniforme Nem do Corinthians Nem de ninguém No futebol Eu achei Que tinha acabado Nesse dia Aperta o play Vigliote Há um tempo Atrás Quanto o Fortaleza Você se machucou Fez a cirurgia Voltou E você disse No microfone Da identidade Corintiana A força Que a família Te deu E mentalmente Como você Se fortaleceu Através A sua família E o quanto Foi significativo E importante Para toda a sua volta A minha pergunta é O quanto forte Tem que ser um jogador Maduro como você é Experiente como você é Para passar aqui Com uma certa tranquilidade Ir para o hotel Embarcar Chegar no Corinthians Fazer os exames E entender De um processo Talvez Talvez Você tenha que retornar Para a sua Cara é A minha vida Durante esses Dez meses Aí Que eu fiquei afastado Eu aprendi Muitas coisas E uma das coisas Que eu aprendi É É você ter calma E dar tempo ao tempo E eu fui dando tempo ao tempo Passou o primeiro mês Passou o segundo Passou o terceiro E eu fui dando tempo ao tempo A importância da minha família Ela é importante Em qualquer momento Da minha vida Da minha carreira E na minha carreira Eu estou sujeito a isso Acontecer como aconteceu E aconteceu uma lesão novamente Não é o esperado Mas Infelizmente faz parte Do nosso jogo Depois de De ter feito Duas partidas Onde você começa A pegar um ritmo melhor E daí Vem uma coisa Você fica chateado Você fica triste Você fica pra baixo Só que aí Você fala com a família Aí você vê os seus filhos E aí você tira a força Vou voltar mais forte Essa parada Do vai voltar mais forte Pra mim é um negócio Pesado demais Ah Envolve dinheiro Ah É o Corinto Nesse momento Nesse momento Me permita entender Que Que existe também O desejo Do atleta Em voltar a jogar a bola Entenda que eles São mais sisudos E o meu denominador Comum é de muito medo Do retorno do Paulinho Se você perguntasse pra mim Paulinho volta Eu falo não Por medo Mas não Me permita Ter ficado Emocionado Quando vi Paulinho pisar No gramado Me permita Tá É É É É Eu Eu acho que assim O futebol é tão profissional Que os torcedores Acabaram sendo profissionais Também Sabe Chegou um limite Em que a gente Fala como se a gente Fosse gestor Do Corinthians Gestor no âmbito De Ser responsável E ser responsável No âmbito Do Zelar Zelar Pelo Corinthians E como que se zela Se zela Com a imagem Se zela Pelo respeito Se zela Economicamente Então a gente Começa Em um determinado Momento A Nos fazer valer A nossa linha De raciocínio E pontuar Questões Contratuais Questões De tempo De valores De salários De salários De luvas De tudo Como se A nossa verdade Ponto final Mas se a gente parar Para só pensar Campo e bola Só pensar em futebol O Paulinho nos deu Bastante coisa O Paulinho nos deu Muitas alegrias Isso quer dizer Que a gente Tem que ficar pagando Por isso O Corinthians Tem que Não Mas isso tem que entender Que A medicina Departamento médico A comissão Diretiva O Antônio Os seus Auxiliares Precisam chegar A um denominador comum E me parecem Pela entrada Do Paulinho Chegaram Com o retorno Dele O João Por respeito Pensa diferente Sono Zelar Não pode deixar Passar É uma linha sua Se você Tivesse zelando Joab Você não deixaria Eu Também acho Que não Também acho Que não Pensando Aqui em questões De receio Agora Ninguém me diz Que um jogador Novo no Corinthians Não possa ter Questões também Que o esporte Em alto Em alto rendimento Dá A todo momento Que é questão De desconforto Lesão E problemas Só que o Paulinho Tem um histórico Mais sustentado Sobre isso E é isso É só não Desrespeitar Eu acho que Esse é o ponto Concordar ou não Ficar feliz ou não Entender que ele Será Importante Ou não No elenco E na posição Tudo isso Eu acho que faz parte De uma Matemática Que a gente pode Conversar Sem problema Algum Sabe E Ora ou outra Ser humano Também Ser humano Também Sabe É O Mantuan Tem lesão no joelho Tem duas no um E o outro no outro De cruzado O Mantuan tem três De cruzado Juan Oliveira E o Joab Diz Eu entendo Seu ponto Mas o meu ponto Também é muito Próximo do seu Eu só tenho Uma ligação Afetiva Oi Vale lembrar Que o Oliveira Foi no último jogo Da temporada Passada Quando iria encerrar Seu contrato Que é Uma situação Que pode ou não Ser semelhante A do Paulinho Pode ou não Ser semelhante A do Paulinho Sim E lembrando Pela lei Pela regulamentação Pela FIFA Um jogador Que não está apto A exercer A sua função O clube Fica Responsável Pela extensão Contratual Até que ele Cumpra toda A sua recuperação E está pronto Para jogar Para praticar O desporto Então Muito do que Eu sustento Sobre Paulinho Não estar Se você perguntar Para o meu coração Paulinho joga Todo dia No Corinthians Se você perguntar Para a minha mente Não Porque Caso aconteça Qualquer coisa A princípio O Corinthians Arca com mais Uma recuperação Do Paulinho E aí eu estou falando Sobre instituição Esporte Clube Corinthians Paulista E equação financeira E Só um segundo O Paulinho Falou sobre Você quer As aspas dele Quero 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 muito Quero muito E só para deixar claro Só para deixar claro Aqui É É Ninguém Ninguém Tem razão Hoje Hoje 28 do 3 De 2024 11 horas E 36 minutos Ninguém Tem razão Eu vou Eu vou te falar Por que Ninguém Tem razão Porque o amanhã Você não sabe E eu não sei Se o Paulinho Entrar num jogo Decisivo Jogar 15 minutos Por jogo 20 minutos Por jogo Ser Alguém Para sustentar Uma possibilidade De estrutura De jogo Numa sequência De Corinthians Pensando que Hoje nós temos Maicon Pensando que Hoje nós temos Bidon Pensando que Hoje nós temos Garro um pouco Mais recuado E coronado Um pouco mais A frente Não estou Nem colocando Fausto Na história E o Paulinho Der um passe Decisivo Talvez a conta Feche E se equacione E eu acho Que o Paulinho Por futebol Ele pode Entregar isso Ou você Acha que não Agora Isso só vai Acontecer Se acontecer É um futuro Então o que Eu estou pensando Ou o que você Está pensando A gente vai falar Eu falei Ou pedir desculpa Mas ali Ser saco Sobre fatos Não se tem Vamos lá Matéria do site Identidade Corintiana Escrito por Henrique Viglho Vocês prestem atenção No site da IDC Aí Abre aspas Para Paulinho Eu deixei bem claro Para a direção E para o meu representante Para eles resolverem Da melhor maneira possível Enquanto eu estiver aqui Vou lutar Até o último dia Do meu contrato Até eu enxergar Que sou útil Que sou importante Para o clube Para a instituição Para os companheiros Porque a gente Sabe da responsabilidade Que é você Ser um cara Mais experiente E Quando vem Momentos difíceis Nós estamos aqui Para Proteger Principalmente Os mais novos O Paulinho O Paulinho Fala muito Nesse 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 Abre aspas Viglho Muito na questão De extra campo E eu acho Que isso Ele pode fazer Papéis Importantíssimos No Corinthians Em um extra campo Ele não Sustenta jogo Ele não diz assim Não Deixei muito claro Se tiver qualquer problema Recebimos o contrato E o Corinthians Não fica com os custos Ele não disse Ele não disse assim Pode ficar tranquilo Torcedor corinthiano Que eu estou pronto Para jogar 90 minutos Ele não disse Ele disse o quanto Ele é importante E é importante Inclusive Ele deu uma declaração Anterior a essa Falando que ainda não Está pronto Para atuar 90 minutos De uma partida Lógico que não Lógico que não Nós estamos falando Do Paulinho Olha só Vamos com calma Nós estamos falando Do Paulinho Com todo o respeito Da faz até E se por algum Vim Uma vírgula Desrespeitei O profissional E a pessoa Paulinho Peço aqui De joelho Minho no joelho De joelho no mínimo Desculpa Porque é um cara Que me fez viver Um dos momentos Mais importantes Da minha vida Ligada ao Corinthians E a minha vida Ligada ao Corinthians Talvez seja O mais importante Da minha vida Talvez eu acho Que é pouco Com toda certeza É Eu estava no Pacaembu Eu vi isso Eu senti Então Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Né É Mas a gente tem Por questões De Lesão Departamento médico Físio O Palácio O Igor Coronado Que jogaram 15 minutos Cada um Que não viajaram Ainda não estão À disposição Que chegaram Para ser solução De cada um A sua posição O Coronado Chegou com status De estrela Calma lá Calma lá E o mecânico Diz que estão Seis horas da manhã Em Londres Em Londres Não Em Los Angeles Seis horas da manhã Vai na Padoca Come um pão Com pingado Em Los Angeles Tem pão Com pingado Que cafezinho Com pão Na manteiga Em Los Angeles Se puder Também Toma uma Amanhã Aqui no Brasil É feriado Também Já pode tomar Uma 11h40 Já está liberado Coronado Será a salvação Deste time Pode escrever Diz o Costa Júnior E o Kevin Duro Mas numa linha Obrigado Paulinho Tchau Carlão manda Bom dia Manfio Como explicaram O estádio Que cabe 28 mil pessoas E teve setor Com superlotação E vem a divulgação De 13 mil Você diz lá No Cascavel Saiu o Bordeiro Deve ser O estádio de Cascavel Pela informação que eu tinha Era 25 27 Você está trazendo 28 Teve superlotação Não sei se teve superlotação Pelas imagens das emissoras de televisão Tinha uma Uma capacidade Considerável Né É Bom Simbora Tem mais 5 milhão aqui Reestruturação Não é em 90 dias Sem dinheiro Pior ainda Dê tempo ao tempo O Corinthians vai melhorar Um pouco Em 25 24 Montar base E pagar contas Isso é duro pra gente Porque nós não quer ganhar Né Nós não acha que caneco É tipo Tó Você foi campeão em pagar contas É Medalha de ouro Em pagar contas Mas vou dizer uma coisa pra vocês Hoje pagar conta Joga jogo Pagar conta Reflete dentro do campo Estar É O mais saudável possível Financeiramente Reflete Demais Dentro das quatro linhas Mas assim Não dá pra Mensurar O quanto O equilíbrio financeiro Reproduz Dentro dos gramados Caramba Cara Mais de 230 Feliz torcedores Aqui do lado De cada live Aqui já 800 e tantos torcedores Já passamos Dos 650 likes Aí Vigilhote Manda aí pra gente Por favor E se inscreva No canal 500 e 21 likes No momento Bora pra 700 lives Aí mano É Bora pra Ó O O O O O O Poggi Manda pro O O Vigilhote Colocar essa imagem na tela Imagem do amigo Do Matheus O Poggi Olhem Que estava No estádio em Cascavel E tem a dimensão De como estava A A capacidade Dos assentos Dos ingressos Referentes ao estádio Em Cascavel Contra o Londrina Na vitória do Corinthians Ok Tá Manda por favor Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui Acho que eu vou conseguir baixar Já baixou Então você já baixou Já faz as ondas Aí já coloca por favor Que Pra quem Quer uma outra imagem Do jogo de ontem Sobre Quantidade de ingressos Versus Compra Versus Torcida no estádio Não é público não Público é no cinema É no teatro Ópera Ópera tem público No estádio Corintiana é torcida Público presente A puta que pariu É torcedor Corintiano presente Perfite Ópera tem público Ópera tem público pelo menos nos pescocinhos e na cabeça completa você via ali um buraquinho no setor mais mais caro que é a parte de da ala ali como se fosse a oeste da arena e um pouquinho na curvinha da banda de lá o restante me parece que por essa imagem geral colou não dá pra ter só 13 numa carga de 25 26, 27 como dizem que é a capacidade do estádio em cascavel o Adriano pergunta de história do Di Maria o Vigliotti só pra respeitar aqui o torcedor quem mentiu do Di Maria dessa vez? Manfio, ontem surgiram notícias que por ele ter recebido ameaças na Argentina que ele estaria cogitando jogar no Brasil no meio do ano foi apenas isso foi apenas isso que saiu e também gente não esquece isso aí deixa isso aí pra quem mente pro torcedor vamos lá o... o que mais por aqui? deu uma passadinha no chat né mano bom dia meus amigos Manfio, sabe quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil? ainda sem informação Luizão ainda sem informação a próxima fase a terceira fase já é mata-mata e já terá os times que disputam a Taça Libertadores da América e o Corinthians tá no pote 1 tem aquela matéria que você escreveu Vigliotti? só pra audiência rotativa apresentar aqui que pra quem imaginou por o Corinthians disputar a primeira e a segunda fase estaria no pote 2 isso é num confronto contra os clubes da Libertadores? não o Corinthians está no pote 1 pela classificação da CBF o Corinthians está pela sua classificação no pote 1 da Copa do Brasil pote 1 clube de regata CBF pelo ranking né clube de regata CBF Atomo Green Jardim Leonor Bentinho o Galim o bicampeão mundial de clube da FIFA o time da série C lá pulou enfim o Grêmio Fortaleza o Inter Bahia Botafogo o Red Bull Bragantino o Atlético Bo que vem daquelas outras competições Copa Verde aquelas copas lá Ceará e Cuiabá e o pote 2 Goiás Vasco Juventude Esporte CRB Vitória Criciúma Sampaio Correia Operário do Paraná Botafogo de São Paulo Brusque Ipiranga América Amazonas Águia de Marabá e Souza da Paraíba duas peculiaridades Souza da Paraíba o presidente está louco para pegar o Corinthians e pelo que aconteceu dos sinalizadores no estádio 1º de maio na classificação do Corinthians frente ao São Bernardo caso o Corinthians tenha alguma punição e tenha que cumprir seu jogo sem torcida e é uma coisa que pode acontecer se for um confronto contra o Vasco no sorteio o Vasco também está punido nós teríamos uma terceira fase o Esporte o Esporte o Esporte também está punido aliás o Esporte está punido o pai do Barleta me mandou ontem ele fez dois gols ontem você viu os gols que ele fez ontem o Vigli o pai do Barleta me mandou ontem os gols ele falou meu filho está voando no Esporte eu falei torço por ele torço mesmo não teve oportunidade no Corinthians do Barleta não dá nem para falar que é bom ou ruim não tem qual é o sarrafo que você fala o menino teve quatro oportunidades em duas entrou faltando três minutos e se for contra o Esporte no sorteio da terceira fase podemos ter um confronto da Copa do Brasil sem torcida nem para um lado nem para um lado é cara eu tenho uma ressalva e eu acho que essa ressalva é tão ruim a que eu tenho a que eu levo no meu coração porque quando você ressalta que o jogador por ser mais eficaz isso compromete é de uma filha da putagem e eu vou te explicar pelo Wesley jogar de esquerda e o Wesley ser muito ofensivo e ter características menos características de recomposição ele penso eu por um equilíbrio ou jogamos de linha de três ou que o nosso ala esquerdo tem uma sustentação defensiva maior do que ofensiva para que o Wesley possa fazer da sua característica sua maior participação no jogo se eu colocar o Bidu e o Wesley o Bidu tem por característica de ultrapassagem jogar mais ofensivo nós vamos ficar com uma retaguarda talvez muito aberta mas aí eu estou crucificando demais porque o cara faz melhor do que o outro numa situação e é exatamente por isso que ele não joga então assim no mesmo momento que eu falo eu fico puto com o que eu falo mas eu vejo lógica no que eu falo e os sardinhas estão postando memes que eles bateram o recorde da arena em 2024 é isso mesmo produção é isso mesmo olha o Bernie por aqui é isso mesmo é isso mesmo mas é o que eu falei no começo do programa aliás já que nós entramos nesse nessa seara de bate-papo é antes de falar que o sardinhas neste meme é uma piada é eu quero aqui neste jogo pontualmente neste jogo dizer que eu até que me provem o contrário fui errado eu achei que ia dar M eu achei que locar a neoquímica arena seria imediatamente abrir portas para se criar vários problemas não só de confusões quebradeiras e afins quanto até mesmo de sarros sarcasmos bandeirões e cânticos e até mesmo chegando ao limite de se chegar perto próximo e quebrar alguma coisa que não tem como repor como algum item do museu do Corinthians ali na entrada do acesso E5 no átrio da neoquímica arena e até onde eu fui e até onde conversei e até por relatos de amigos que lá estavam zero problemas teve um fora do campo que passou um carro de torcedor corinthiano soltando rojão na torcida do Santos entendeu volta pra sua casa sardinha os caras correram atrás foram embora e pronto no mais o receio que eu tinha ontem não ocorreu e até relatos de pessoas que lá estavam dizendo que os torcedores do Santos e é claro que isso é uma verdade estavam deslumbrados com a neoquímica arena falando com seguranças falando com o staff da neoquímica arena com os profissionais contratados pra operação do jogo que eles estavam em Taj Mahal eles estavam num lugar inacessível e isso não descredencia a vila e a história da vila mas a neoquímica arena é um lugar que os Alpes Itaquerenses é um lugar que é demais ah necessita tudo aquilo não tenho saudade da turma da curvinha tenho mas acho legal a arena ter tempo também acho entendeu então vamos viver a nossa vida acho que brincadeiras de torcida brincadeiras são são várias até porque o futebol se não tiver isso o que que faz o cocô é a graça se nós não puder brincar com um parceiro hoje uns dez amigos meus que torcem pro Sardinha mandando mensagem pra mim muito obrigado não baixei a tampa da privada essas brincadeiras usando mas eles foram respeitados falando cara não vi nada nenhum setor eles estavam em setores diferentes não vi mesmo o Manfio ninguém fazendo absolutamente nada me reportando algumas coisas porque eu fui atrás pra saber então nesse sentido julguei errado imaginei que a certeza era absoluta de ter problemas na Zona Alquímica Arena e dito isso agora eles falando de meme de colocar 43.800 quase 44.000 na arena 44.804 é ah não vamos nem querer conversar com eles né gente vamos deixar isso pra lá tipo sabe que eu tenho você não tem é uma criança que eu falei tipo um dia eu quero conhecer a gente faz caravana pra Disney né a gente vai quando a gente for na Disney eu quero ver o Mickey vou ficar na fila entendeu então tem umas coisas que eu não tenho se um dia eu puder eu vou vou postar vou falar que eu fui vou tirar sarro de quem não foi entendeu porque tem hora que a gente é bobo mesmo né tem hora que a gente acha que a gente é alguma coisa e não é você só tava lá ontem entendeu só isso só é então deixa curtir também tá tudo certo faz parte do papel do futebol também né tá tudo certo tá tudo certo é eu quero fazer eu falar uma informação Viglote pega meu twitter pela manhã informação sobre o sub-17 jogo do majestoso na copa do brasil jogo majestoso pela copa do brasil sub-17 é porque isso pode ter a ver pode nossa não tem mais cabelo mano acabou tudo olha gente deixa o like pra fazer um implante olha que nojo nossa vamos lá confronto não deve acontecer na neoquímica arena que confronto sub-17 copa do brasil corintias e são paulo parque deve rolar no parque são jovens no dia 3 do 4 quarta-feira com transmissão da esporte tv é alguns portais veículos de comunicação tinham a informação e ainda pode acontecer na neoquímica arena não sou dono da verdade a informação que eu tenho é que será no parque são jovens tá cada um que apure as suas as suas fontes as suas informações é e traga as informações é saiu o bordero viu vigli saiu o bordero tá é só mostrando aqui ó o portal da federação paulista de futebol entrando aqui nesse exato segundo e da informação nenhum arquivo disponível no momento tá a informação está no site da federação paulista de futebol quando se clica um boletim financeiro não abre nenhum arquivo no momento ah não não saiu 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 não errei tá vendo errei só pra só pra só foi cantada músicas provocativas ao corinthians no final da partida ali nos minutos sinais da partida isso aqui no puxado do setor norte chamei que é o estádio moderno que todo mundo estava falando manfi hoje está vazando viu então quanto manfi está vindo ali mas estou tentando buscar aqui o arquivo mas até o momento não está na federação paulista de futebol não não está não está não está já acabei de buscar aqui e não está rogerinho dá uma observada ver se vale subir isso como um ponto de um torcedor santista falando sobre a Nelquímica Arena não vou colocar aqui na live mas a gente pode salientar isso como alicerce de informação singular um torcedor mas sobre a locação e sobre ele estar ontem no centro do universo Nelquímica Arena Márcio na tela Bordeiro saiu agora é que eu recebi é que eu recebi e aí eu fiquei falei vou colocar o Vigliotti na na saia justa mas eu sabia que ia subir agora então demorou para upar na federação porque para mim já tinha pingado recebi antes vamos lá só que eu não consigo ver por aqui está muito pitininho aqui para mim vamos lá 44.804 torcedores só tirar peraí vamos trabalhar agora com o Bordeiro porque isso aqui é a prova cabal vamos trabalhar com a prova cabal aqui você que está na live aqui quiser ver o Bordeiro se quiser interagir com os custos entender quais são os pagamentos quanto custou o que banheiro policiamento CT bombeiro staff alimentação cada setor arrecador e tudo mais vem para o YouTube no padrão no padrão o que a gente já conhece que é aquele horizontal tá bom então vamos vamos para as informações vamos lá embaixo o biglhote embaixo vai me trazer os valores finais renda líquida 1.5 milhões 1 milhão 542 mil 971 reais 46 centavos renda líquida é metade da receita total olha que loucura então vamos entender aonde é que se gastou 1.5 milhões na operação ontem porque lembrando a operação ontem deu 3 milhões de reais aluguel aluguel de campo e despesas operacionais 850 mil então está a prova está aqui prova cabal quanto que o Santos quanto que o Santos pagou pelo aluguel de campo e despesas operacionais 850 mil mas aí é dúbio porque se o Corinthians teve que arcar com as despesas operacionais recebendo 850 vou tentar explicar a minha linha de raciocínio para vocês abaixa um pouco o guilhote me ajudem aí daqui a pouquinho eu vou para o chat tá se a receita bruta 3 milhões se a receita líquida 1.5 milhão isso quer dizer que os custos operacionais de toda a estrutura para o jogo chegaram a casa de 1.5 milhão a questão é entender que é por isso que eu que eu tinha informação de 1.6 milhões se o Corinthians recebeu 1.6 milhões para tirar os 800 milhões 850 para ele e 650 para a operação 850 com 650 1.750 o Corinthians põe no bolso 750 o Corinthians usa para pagar os custos da operação isso dá 1.6 que é o que eu tinha publicado e o blog do Macedo publicou também aí a conta fecha Bigliote você entende o que eu quero dizer está um pouco confuso mas eu quero explicar com você na tela para você me servir de parâmetro vamos lá nós vendemos tudo aqui vendeu a Neoquímica loucou quanto que deu de renda 3 milhões ok então agora vamos para os nossos acordos que antecederam a venda dos ingressos e o jogo nós informamos a identidade corintiana com pontuação ao blog do Macedo nós também tínhamos a informação mas não tínhamos sido liberados para informar em ON ON é publicar a informação 1.6 milhões de reais tem matéria eu vi Bigliote não mas tem o seu tweet sobre isso 1.6 milhões desse 1.6 se o Corinthians embolsou 850 liquidou ficou 750 para pagar a operação que é o custo padrão das operações de jogos na Neoquímica Arena quando o Corinthians joga é mais ou menos isso 600 650 700 é mais ou menos isso lembrando que o jogo de ontem deve ter tido uma demanda de seguranças particulares maior ou policiamento maior você encarece a operação do jogo então agora vamos buscar os números para tentar sustentar os tais 750 que eu havia dito ou a gente faz isso numa próxima live mas 250 torcedores aqui no perfil em pé por aqui muitíssimo obrigado a cada um de vocês mesmo por acharem legal um bate-papo desse lembrando que a gente está ao vivo também no youtube no formato padrão no original aqui no horizontal mostrando o borderou do jogo o que é borderou mano borderou aonde você encontra quanto levou o delegado do jogo quanto levou a emissão de ingressos quanto custou a equipe de apoio quanto foi o gerente de operações quanto é a alocação de catracas quanto custou segurança privada do jogo quanto foi quanto se paga para ter o antidoping toda a operação do jogo quanto que ganhou de alimentação prestação de serviço staff e policiamento 19.647 reais aqui você tem tudo de como foi entregue a federação polícia de futebol quais são os custos e as receitas sobe ô Vigli sobe aliás pontinho positivo me parece que eu fui na jugular mais uma vez ao falar 1.6 e que a gente iria ficar coloca aí para nós passei muito próximo tira o borderou põe meu 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 twitter e a gente já volta deixa eu agradecer quem me mandou até antes só que o cara mandou antes e nem lá tava coloca o meu twitter aí quando a gente trouxe a informação do valor e o Vigliote já publica no twitter não sei se ele não publicou ainda deixa eu ver não estou encontrando o twitter tá bom então não põe tá bom então posta por favor o borderou no twitter esse é o seu foco agora tá Vigliote saiu o borderou do Corinthians e põe ali o Corinthians recebeu de aluguel 850 deixa aqui manda o o borderou para mim que eu abro aqui por favor Vigliote que eu vou ainda um tempinho para bater um papo com eles tá calma lá que a gente vai destrinchar esse borderou ainda eu quero quero saber quanto foi a questão de segurança segurança se o Corinthians arcou com toda a estrutura de segurança que foi nos passados que pelo menos aquela segurança ali em volta do memorial do átrio ali seria feita pelo Santos o custeio ali daqueles seguranças estas são os lugares Vigliote colocou no twitter subiu perfeito já tá lá ótimo deu RT em tudo já compartilhou com o geral bora lá então vamos a informação deixa eu ver se é esse se é esse se é esse é esse aqui vamos lá estão vendo aí aqui é o quanto cada setor deu pra gente venda dos ingressos de cada setor aqui ó quantos torcedores compraram os ingressos na primeira fileira a venda quantos foram devolvidos os vendidos o preço de cada setor e a arrecadação de cada setor então cada setor da arena você tem os valores tá essa é a primeira parte segundo aluguel e seguros seguro público pagante da federação para o futebol 448 reais não sei exatamente como explicar isso não entendo aí notas taxas e impostos isso é um absurdo taxas e impostos é alcalde 2% de ISS deu 80 60 conto 5% a federação para o futebol embolsa 5% do jogo ela embolsou 152 mil reais do jogo ela embolsou 5% do INSS de renda bruta você paga o INSS pela renda bruta total 152 e fundo de promo para desenvolvimento do futebol mais 60 milhão total 429 mil é de impostos 429 mil de impostos lembrando que a arrecadação foi de 3 milhões você tem um sexto só para pagamento de impostos 500 mil fica para pagar imposto aí vamos nós despesas operacionais alimentação e prestação de serviço 19.5 mil aluguel de campo e despesas operacionais 850 a gente está tentando entender e salientar se esse 850 é o líquido para o Corinthians veio para o bolso do Corinthians exame antidoping com 4.886 reais se paga para a equipe de dopagem a equipe de dopagem parece que dopou alguém né que faz os testes de doping arrecadador não sei quem que é isso arrecado o que arrecadador do que controladores de acesso 49 mil quem são os controladores de acesso aquele que deve ficar próximo a catraca porque o acesso é pela catraca então deve ter ali a equipe que zela pela catraca e ver se o seu ingresso é cará carachá e tudo mais delegados do jogo 1 conto emissão de ingressos quase 44 mil equipe de apoio quase 10 mil gerente de operações 900 locação de catraca 71 mil quadro móvel do clube 9.800 não sei o que é isso segurança privada 4.300 pouquíssimo pra mim pelo que eu imaginava de segurança privada muito pouco transporte pessoal e serviço 8 mil este total de despesas operacionais dão 1 milhão e 70 quase 74 mil quase 1 milhão e 74 mil 1 milhão 499 mil a outra metade fica com 50% Santos 771 e a outra metade pro Red Bull Bragantino 771 era diferente parecia que quem ganhava era 60 quem se classificasse era 60 quem perdesse era 40 aqui está dizendo que é 50 50 há de se entender também esse rolê que mais vamos lá bom acho que a gente chegou em alguma explicação mas eu vou buscar mais explicações pra vocês pra entender a parte final da história quanto que o Corinthians ficou no final disso tudo mas se a gente entender que o Santos ficou com 771 o Red Bull Bragantino ficou com 771 e a soma dos dois clubes dão 1 milhão e 542 nós estamos falando de a outra metade para custeios do jogo e locação do estádio então a gente pega 771 para o Santos 771 para o Red Bull Bragantino 850 para o Corinthians e quanto ficou para o custeio do jogo quer ver só acho que essa é a conta 771 vezes dois porque é para o Santos e para o Red Bull Bragantino 1 milhão e 542 para os clubes de receita mais 850 do Corinthians que locou o estádio igual 2 milhões 392 mil eu subtraio isso da renda 3 milhões o custo operacional do estádio com impostos cargas policiamento catracas impressão de ingressos alimentação transporte e tudo 608 mil reais fazendo conta de papel de padoca é entender quem arcou com 608 mil reais tá é isso tá bom vamos entender melhor vamos perguntar a quem melhor possa nos explicar e o Vigliote traz as informações no Timão em pauta às 14h Manfel é somente a atitude de informação já tá tudo publicado agora vai ser matéria nossa identidade corinxiana estamos apurando maiores informações para entender esse valor como um todo valeu Vigli obrigado bom trabalho cara se nós pensarmos que o Corinthians rentabilizou em dois lugares e que não teve danos estruturais é pra história do clube a não ser imagens de uma torcida dentro do estádio na sua totalidade e isso pode ser um dano de algum sentido muito torcedor eu não gosto eu sou eu sou ranzinho eu não gosto ajuda a pagar conta ajuda é necessário pra quem fala sobre o financeiro do clube e diz que sim é necessário então vamos entender eu vou perguntar aqui vamos ver se se eu consigo essa informação pra vocês que é uma informação é Neoquímica Arena vamos ver se tem uma resposta rápida ou não tem nenhuma chance a minha pergunta foi se a Neoquímica Arena pode ser alocada pra final lembrando dos valores lembrando se for um jogo único se fuder sardinha e átomo green a carga pode ser maior e a receita pode ser maior podemos pensar isso também mas tem o ônibus de poder também bater o recorde de público do Corinthians aí pode bater contra o Jardim de Honor naquele 46 mil 46 alguma coisa é isso? é isso ó diz o Danilo que informação cinco cadeiras quebradas um vidro do camarote e uma porta vamos também apurar isso tá que eu não tenho essa informação atenção Vigliote escreve e publica pode escrever e publicar no Twitter informação da identidade corinthiana atenção informação da identidade corinthiana a Neoquímica Arena não será alocada para a fase final do campeonato paulista essa informação que chega agora por uma das fontes que busquei mandei para duas pessoas uma respondeu olá bom dia a Neoquímica Arena será alocada para a final ou tem alguma chance resposta não segue começaremos uma pequena reforma no gramado para o brasileiro então não não será alocada a Neoquímica Arena para a finalíssima do campeonato paulista sobe o twitter o vigliote se possível ontem tá rogerinho se estiver na escuta foto da Arena e não a Neoquímica Arena não será alocada para a final informação identidade corinthiana trouxemos informações para vocês acredito que em primeiríssima mão sobre a alocação talvez possa porque não estou vendo todas as matérias não posso confirmar mas claro informando vocês boa mão valeu amém amém se não será alocada é nítido que não deu lucro pode ser por isso também boa tarde para a Flávia grande Flávia like dado com sucesso obrigado Flávia vou tentar o lucro de Cascavel para saber a equalização do dia de ontem no todo Glória Jesus e o torcedor corintiano postando por aqui obrigado a audiência aqui cara longa e maciça audiência também no formato em pé aqui no Youtube nesse momento 243 fiéis torcedores por aqui muitíssimo obrigado aqui ainda mantendo quase 600 torcedores e eu vou pedir trabalho digno da EDC vídeo imagens fotos informação no momento em que as coisas acontecem então a informação que tem o mundo muda o mundo muda mas não não será alocada a Neo Química Arena para a final do Campeonato Paulista e a informação ainda segue começaremos uma pequena reforma no gramado para o início do Campeonato Brasileiro ano 2024 certo? vocês compartilharam a live esse trabalho hoje um baita de um trabalho da EDC que momento vive a identidade corintiana 174.839 torcedores ligados ao veículo de comunicação vão bater 175 mil hoje então se você ainda não está inscrito no canal inscrito não você é torcedor você faz parte da família EDC se inscreva no canal fortalece aí ajuda a gente a levar mais torcedores corintianos a chegar a mais torcedores corintianos deixa eu ver aqui se você já pegou a imagem já está postada o bigote informação a Neoquímica Arena não será alocada para a fase final do Campeonato Político 2024 começaremos em breve reforma no gramado para o Campeonato Brasileiro é isso é isso e solta para o mundão isso aí que é nós tá bom até eu vou dar RT você já deu RT no Twitter dá um RT que essa informação é importantíssima importantíssima tá cadê 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 eu tô fazendo isso agora e postando e compartilhando também que vale compartilhar aqui ajuda a nós aí compartilhar pronto tá compartilhado senhores e senhoras e amigos e amigas e corinthianos obrigado feliz por mais um dia de trabalho do Coringão ainda temos muitas lives rolando e eu vou colocar aqui para vocês só vou com 139 aqui deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês que legal 174.842 torcedores já ganhamos mais 4 da família DC por aqui faz parte para cá vem para cá se inscreva se inscreva aí dá para se inscrever falta pouquinho mais um amigo aí chegando muito obrigado na identidade corinthiana só de segunda terça e quarta feira e hoje até o meio período aí ganhamos mais de 500 novos amigos chegando aí na identidade corinthiana e a gente agradece demais só para provar para vocês que aqui não é mostra e prova que dia que foi segunda-feira foi dia 25 então a gente vai aqui e pega do dia 25 22, 23, 24, 25 ela estava com 174 e 23 é 174.423 agora nós estamos com 844 400 novos torcedores 400 novos torcedores exatamente nós ganhamos em 4 dias 100 por dia tá bom muito bom novos amigos chegando Vigli obrigado dá tchau e boa live duas horas muita informação hein mano corre aí com as matérias muito obrigado que o youtube que o youtube entenda que você de alguma forma gostou do conteúdo foi informativo teve resenha teve imagens importantes teve informação a gente vai buscar mais informações e trazer para vocês por aqui tá bom obrigado saudações corinthianas sexta-feira estaremos na Neoquímica Arena para o jogo do feminino hein estaremos lá em loco vai Corinthians e se não for nós tudo empurra valeu obrigado rapaziada obrigado demais mesmo muito feliz sua live por aqui também um abraço a todos valeu para o jogo eu quero 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 eu quero